O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia de regulamentação da medida provisória com novas regras para a renegociação de dívidas do FIES. Estudantes com débito no Fundo de Financiamento Estudantil poderão ter desconto de até 92%. As novas regras valem para os estudantes que tenham assinado o contrato do FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com o pagamento atrasado há pelo menos 90 dias. Nós estamos falando aqui diretamente de um milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Dos 2,6 milhões de contratos ativos formalizados até 2017, cerca de 2 milhões estão na fase de amortização, com um saldo devedor de 87 bilhões e 200 milhões de reais. Desses, mais de um milhão de estudantes, o equivalente a 51,7% estão inadimplentes, um total de 9 bilhões de reais em prestações não pagas. O desconto concedido pelo governo vai variar de acordo com os dias de atraso e o perfil do estudante. Os alunos com parcelas vencidas há pelo menos 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses sem cobrança de juros e multas. Quando o débito passar de 360 dias, o desconto será de até 86,5%, mas pode chegar a 92% se o estudante for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, ou ter sido beneficiário do auxílio emergencial. Mais de um milhão de jovens vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora. Vai tirar essa turma da Inagiprensa e vai recolocá-la, então, no mercado, com pessoas aptas a buscar bancos, tocar o seu negócio para frente.